Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje a nossa TPC é super especial porque ela vai contar com a participação da nossa PCNP e a Alexandra Gonçalves sobre a educação especial. Então é um tema que vocês já tinham pedido há um tempo através das sugestões de pautas para o ATPC e hoje a gente conseguiu conciliar as agendas. Então seja muito bem-vinda a nossa PCNP de Educação Especial, Alexandra. Olá, bom dia professores. Muito obrigada pelo convite, Marina. É um prazer estar com vocês. Poder contribuir um pouquinho com as crianças de educação especial, com o conhecimento que eu tenho sobre essas crianças. Espero compartilhar com vocês. Muito obrigada, Leia. Eu vou falar um pouquinho da pauta e daqui a pouquinho você está de volta. Pessoal, então a nossa TPC de hoje, ela justamente, ela vem aí trazendo o trabalho com os nossos alunos que têm deficiências, sejam elas no seu amplo espectro de tipos. Nós vamos estar aí trabalhando um pouquinho como fazer a adaptação curricular para atender esses nossos alunos e qual seria a forma mais indicada de fazer a avaliação da aprendizagem deles. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse objetivo geral da nossa formação, que é uma pinceladinha, que são assuntos que seriam aí, até mesmo como a Alexandra comentou, para uma pós-graduação, porque é muito amplo. Nós vamos aqui falar de alguns conceitos básicos sobre o público-alvo da educação especial, sobre o desenvolvimento das ações para esse período de atividades remotas, sobre como que a gente faz essa adaptação curricular dos nossos objetos de conhecimento, como que a gente consegue trabalhar as habilidades e competências do currículo, tanto paulista quanto currículo vigente do ensino médio, com esses nossos alunos. E vamos fazer também uma reflexão sobre como deve ser essa avaliação inclusiva. Os objetivos gerais da nossa pauta hoje realmente é conhecer o nosso aluno da educação especial, os tipos de deficiências, como que a equipe escolar pode apoiar o desenvolvimento de ações para estarmos aí ajudando na aprendizagem dos nossos alunos, e como que nós vamos estar nos instrumentalizando, né, para realmente trabalhar a adaptação curricular e atender a essa demanda, que tem crescido bastante através do acolhimento desses nossos alunos, né, que chegam à escola e precisam aí ter todo um apoio, toda uma visão diferenciada de como trabalhar a aprendizagem dele. Eu passo a palavra agora para a Alexandra, ela vai trazer aí com maestria todo esse primeiro entendimento sobre educação especial, e nós vamos aqui aprender bastante juntos hoje. Muito obrigada, Alexandra. Imagina, obrigada. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Gente, vamos começar falando dos objetivos. E agora? Os objetivos da educação especial são os mesmos da educação geral. O que é diferente é que passa a ser de acordo com cada aluno. A gente precisa entender que a educação especial, ela não é um todo. Ela precisa ser focada em cada aluno, em cada especificidade. Não tem uma regra geral. Não tem como você fazer uma adaptação curricular para um aluno do sétimo ano, B, e usar para todos os demais. Não tem como. Por isso que você vai ter que conhecer o seu aluno e adequar o conteúdo de acordo com cada criança. Marina, passa o PPT, por favor. Currículo Paulista. Currículo Paulista, todos já sabem, né? O Currículo Paulista é um documento normativo que apresenta as aprendizagens essenciais dos alunos. Garantindo as especificidades educacionais de todos os educandos. Não é apenas das crianças com deficiência. O Currículo Paulista, ele traz exatamente desta forma. Todos os alunos. Então, a gente tem que respeitar, porque uma sala de aula, ela é heterogênea. Não existe uma sala de aula que são todos iguais. Então, pode crer, professor, você já faz adaptação curricular. Mesmo que você não se dê conta, você faz. Por quê? Num determinado conteúdo, você explica para um geral, para todos. Tem aluno... Professor, eu não entendi. Você procura, de uma outra forma, explicar, entender, para que aquele aluno possa participar. Você muda a sua fala, dá um exemplo diferente. Pronto. Isso já está sendo uma adaptação. E quando a gente fala do aluno com deficiência, talvez seja uma adaptação um pouco mais simples. Ele não vai entender o todo. Ele não vai compreender o todo. Então, eu preciso saber o que é importante ele conhecer, para trabalhar com ele, aquele conceito mais básico do seu conteúdo. Passa para mim, por favor, Marina. Próximo. Currículo adaptado. Então, o que diz a legislação? Os documentos. Currículo adaptado, visa adequar o currículo acadêmico aos estudantes, por suas condições cognitivas, físicas e sensoriais. Não conseguem acompanhar o currículo regular. Eu costumo dizer, dar um exemplo muito simples, que currículo adaptado, professor, é um pequeno pedaço do seu conteúdo. Então, você vai trabalhar um todo com aquela sala de aula. Eu preciso, com aquele aluno de educação especial, descobrir o que é realmente... Ele precisa aprender daquele conteúdo. O que vai auxiliar aquele aluno na sua autonomia, para a sua sobrevivência, os conceitos mais básicos, mais primitivos do seu conteúdo. Por isso que eu falo que é apenas um pedaço. Porque, às vezes, o texto, ele traz muita informação. E nessas informações, a criança com autismo, com deficiência intelectual, ela não consegue acompanhar todas as informações. Ela vai conseguir fixar apenas em uma. Então, eu preciso ter bem claro que o que é mais preciso ela entender. O que vai ser bom para a autonomia dessa criança. Oi, o próximo, por favor. Aí, aqui, eu deixei assim, importante, importantíssimo, lembrar que uma adaptação curricular é feita pensando no caso de cada estudante. Por isso, precisa ser uma adaptação específica, não sendo possível fazer igual para todos. Então, por exemplo, como eu estou dizendo, é algo muito específico, detalhista para cada aluno. Eu jamais, pelo amor de Deus, e eu já vi isso acontecer em escola, vai na internet, pega um desenho de princesa, de carrinho, pega um desenho lá que não tem nada a ver, imprime e manda a criança pintar. Gente, isso não é adaptação curricular. Ou então, eu vou na internet e escrevo. Atividades para deficiente intelectual. Não, pelo amor de Deus. Adaptação curricular vem da palavra currículo. Você tem o seu currículo na sua sala de aula. E do seu conteúdo, do seu currículo, você vai fazer uma adaptação do que é mais importante, do que é essencial para a autonomia dessas crianças. Por isso que tem que ser individual. Não tem como, porque um aluno é totalmente diferente do outro. Temos autistas. Ah, vou fazer uma atividade para um autista. Tem autistas com altas habilidades. que você vai explicar, você vai ler o texto e ele ainda vai te perguntar além daquele texto. Então, a gente tem que tomar cuidado e essa sensibilidade de conhecer cada aluno na hora de fazer a adaptação. Então, deixa eu ver. Pode passar para mim, por favor? Aqui, eu falo que, pelo amor, foque nas competências e não nas limitações desse aluno. Por exemplo, o aluno não está alfabetizado. Acabou? Então, o aluno está engessado. Engessou, acabou. Ele não... Mas, professora, gente, olha, ele não escreve. Eu não posso fazer mais nada. Não. Isso é um pequeno detalhe. Ele pode não escrever. Mas, ele fala. Ele interage com os amigos. Ele sabe desenhar. Ele sabe interpretar. Gente, existem N possibilidades. A gente pode criar vários outros recursos para atingir essas crianças. Uma interpretação. Vamos fazer um teatro. Vamos fazer uma dança. Uma música. Então, a gente... Se ele não escreve, ok. Ele não escreve a oralidade. Ele fala? Pronto. Então, é conhecer o aluno e não focar jamais na sua limitação. Mas, sim, procurar e desenvolver as habilidades deste aluno. Próximo. E agora? Quem é que vai fazer a adaptação curricular? É a professora da sala de recurso? É a coordenadora? Ué, quem vai fazer? Todos os professores. Todos. Cada professor da sua determinada área, de sua determinada batéria, do seu conteúdo, ele vai fazer a adaptação curricular. Hoje, nós temos sete ATPCs aí no mínimo. Temos muitos ATPCs. Então, quando sentar um ATPC... Gente, agora eu concordo que é um momento... Estamos em afastamento. É um momento ímpar da nossa vida. Mas, uma hora a gente vai voltar. Praticamente, estamos do meio para o final. Segundo o nosso governador, vamos voltar aí. Dia 7... Dia 8 de setembro. Está muito próximo. Não é uma data certa. Nós temos acompanhado as lives, pelas redes sociais. É uma possível data de retorno. Mas, se voltarmos, então está muito próximo. Então, vamos usar esses momentos de ATPC para todos os professores fazerem essa adaptação. E, nas escolas, sim, que tem sala de recursos. Geralmente, nas escolas que tem sala de recursos, é um pouco mais fácil. Porque o professor está ali, ele está disponível, ele está próximo, ele faz ATPC junto com você. Então, ele pode auxiliar. O aluno é da escola, é do todo. Não é meu aluno, seu aluno. É nosso aluno. Então, o que nós vamos fazer? Só que a professora, na minha escola, não tem sala de recursos. Não tem problema. Está na legislação, você tem dificuldade, não consegue adaptar o currículo. Procure o coordenador da sua escola. Conversa com ele. Se esse aluno é da educação especial, é laudado, ele tem um professor responsável pela sala de recursos por ele. Então, marca no ATPC desse professor de educação especial estar no ATPC e poder auxiliar em criar estratégias para que vocês possam atingir esse aluno. Então, todos, a parceria, ela é fantástica e ela não acontece, infelizmente. Mas ela precisa passar a acontecer, sim. Eu preciso do professor regente da sala de aula. Eu preciso do professor da sala de recursos. E vamos supor, se for uma criança surda, ele tem um intérprete. Também preciso da visão. O aluno é nosso, eu preciso da coordenadora, da direção, da tia da berenda. Ela conhece o aluno, ela sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, é todos. Todos nós precisamos fazer essas adaptações para as crianças. Não é algo difícil, não é algo, nossa, é algo muito complexo. Não, não é. É algo simples. Eu falei, pode ter certeza, eu sei que você faz isso na sua sala, porque você explica o conteúdo e a criança fala assim. Senhora, não entendi. Você retoma. É uma retomada, só que com um olhar mais apurado e mais lento para aquele aluno possa compreender. E essa parceria não tem nenhum problema, mesmo agora remoto. Olha, não estou atingindo um aluno. Não estou conseguindo. Vou procurar o meu coordenador. Meu coordenador vai procurar a professora da sala de recursos. E a professora da sala de recursos vai te ajudar, vai fazer essa parceria. A gente vai trabalhar, a gente vai buscar esse aluno. Vamos fazer uma busca ativa. Vamos envolver esse aluno. Próximo, por favor. Adaptação curricular. Quando a gente... Agora eu vou dar uns exemplos dos públicos de adaptação curricular. Mais ou menos o que a gente pode fazer com cada uma dessas crianças. Porque não basta eu falar. Ah, é assim. Cada um tem a sua especificidade e aí você se vira. Não. Então, vocês iam brigar comigo. Ah, tá bom. Cada um tem o seu. Então, agora eu vou procurar fornecer recursos para que vocês, professores, possam entender as especificidades. E dentro dessas especificidades, ter este material de apoio para buscar, quando for necessário, para trabalhar com os alunos. Aí, eu falo de um aluno baixa visão. O que é um aluno baixa visão? Ele enxerga só um pouquinho. Ele só tem um resquício de visão. Ele não enxerga muito. Ele tem pouca visão. Então, é um aluno de baixa visão. O que eu faço? Vou fazer uma prova? Vou fazer uma atividade? Então, eu vou usar a fonte Verdana 24. Espaçamento entre as palavras e linhas. Sempre que possível, optar por gravuras simples, com poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas e contornos bem definidos. Se houver imagens, escrever e usar legendas. Esse material, lógico, ninguém vai guardar. Ah, meu Deus do céu. Daqui a três meses, eu vou ter uma criança com baixa visão e não vou lembrar. A professora Marina deixa tudo arquivado, fica no site da diretoria. Então, serve de apoio. Depois, se você precisar, você vai buscar esse material lá no site da diretoria. Próximo. Cego. Cego é porque ele não tem nada, resquício nenhum de visão. É totalmente negro. Ele não enxerga nada. Então, é uma criança cega. É um adulto cego. Não tem uma outra nomenclatura. Atividades enunciados curtos. Sugerir aplicativos interativos. Linkings para melhor compreensão do tema. Audiobooks. Sugerir materiais táteis. São alguns recursos que vocês podem usar com os alunos cegos e da mesma forma. Preciso de auxílio, preciso de ajuda. Vou chamar uma professora especialista de deficiência visual. Nós temos, sim, esse profissional na rede. Pode pedir auxílio que a gente tenha essa professora para auxiliar. Próximo. Deficiente intelectual. O que é uma criança deficiente intelectual? Como a Marina comentei, ela também comentou no começo. Se eu for falar de deficiência intelectual, é um tema para pós-graduação. É uma pós-graduação aí, a gente precisa de dois anos para falar de deficiência intelectual. Então, lógico, vamos dar uma pincelada para que vocês possam entender. Às vezes você olha uma criança, é normal, é dita normal. Ela anda, ela fala, aparentemente a visão é normal. Porém, o funcionamento cognitivo, que não corresponde à média que possui, desculpa, não corresponde à média esperada. Os estudantes possuem essa deficiência, apresentam maior dificuldade na compreensão, no desenvolvimento das habilidades, de um para o outro. E o abstrato é um desafio enorme. Eles não têm o abstrato. Eles precisam do concreto, do material concreto para entender. Coloquei alguma forma de vocês tentarem atingir as crianças com deficiência. Então, estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, eu posso usar o ábaco, eu posso usar material concreto, lápis. Sempre procurar, na medida do possível, usar um material concreto. Incentivar sempre a autonomia. Autonomia para uma criança deficiente é tudo. Ela precisa ir ao banheiro, ela precisa se alimentar, ela precisa ter autonomia para viver em sociedade. Então, no que for possível, professor, você auxiliar, a gente precisa muito dessa parceria. Eles precisam ter autonomia. Estímulo visual, figuras coloridas, palavras destacadas, atividades práticas e concretas. Ler para o aluno. Próximo, professora. Autistas. E agora? O espectro autista é algo enorme, muito amplo. Desde 2008, por que mudou a nomenclatura para espectro autista? Porque a gente tinha síndrome de Hett, tinha várias outras áreas envolvidas, outras deficiências. Então, de 2008, foi feita uma junção e passou a se chamar espectro autista. Se trata de um universo muito grande, muito diversificado, muito difícil de ser comparado. Existe, sim, por exemplo, no autismo existe o leve, o moderado e o severo. Existe os autistas de altas habilidades, que são inteligentíssimos. Por exemplo, Steven Halpin. Foi um físico fantástico. Mas, se você for assistir a história dele, pegar o filme, você vai ver que no começo, até os 10 anos, ele é uma criança problema na escola. Deixava todo mundo louco. Não prestava atenção em nada. Achava que a matemática era a coisa mais fácil do mundo. Ele não gostava de matemática porque era muito fácil. Ele foi apresentado à física. E aí, ele foi um físico exemplar, fantástico. Então, o autista é um mundo muito amplo. Quando a gente fala de um autismo leve, moderado, severo, severo, geralmente, não temos nas escolas do Estado. Severo, eles não andam, eles não falam, eles não se alimentam, eles usam fraldas. Geralmente, estão numa escola especial. Não sou a favor, porque quem não conhece, deveria conhecer uma escola especial para saber como que é. Não é o paraíso. É algo muito triste. Mas eu tenho que conhecer para saber como que é. Mas, no caso de uma criança que não fala, que não anda, que só usa fraldas, isso já depois do sexto ano, ela pode ser colocada numa escola especial. Mas é muito difícil. E aí, mas eu tenho... Geralmente, a gente vai encontrar os autistas leves nas escolas. E o que eu faço? Atividades de complexidade crescente, incorporando gradativamente materiais, pessoas ou objetivos. Imagens para apoio dos enunciados, mas cuidado para não estimular, para não exagerar no estímulo visual. O que eu quero dizer aqui? A criança autista, ela se desequilibra. O funcionamento do cérebro dela é diferente. É algo que está sendo muito estudado. Então, eu preciso ter figuras? Sim. Mas, se eu te exagerar no ambiente, por figura demais, ela se desequilibra. E aí, se ela se desequilibra, ela pode vir a gritar, a morder, a bater. Então, a gente tem que tentar mantê-la calma, porque o processamento do cérebro dela é diferente do nosso. Então, a gente tem que ter um certo limite, respeitar. Existem os autistas que têm alta sensibilidade, então, não pode tocar na pele, porque se você tocar nele, ele se desespera. Tem os autistas com sensibilidade auditiva. Então, se você põe um som alto, eles vão levar a mão para o ouvido. Então, respeitar as peculiaridades do espectro autista. É algo muito amplo. Eu só estou dando alguns exemplos, tá, gente? Mas, espectro autista é um universo enorme. Próximo, pronto. Surdos. Surdos ou deficiente auditivo? E agora? Qual é a nomenclatura correta? São as duas nomenclaturas. Porque surdo é de acordo com a ciência. Surdo são as pessoas que não ouvem nada, zero, nos dois ouvidos. Então, são surdos. E deficiente auditivo, ele tem algum restício de audição. Um ou outro ouvido. Ele ouve alguma coisa, minimamente, então, ele é determinado deficiente auditivo. Isso pela ciência. Existe a comunidade surda. Super respeito. A comunidade surda, ela já diz que quem faz o uso da língua de sinais é denominado surdo. Então, mesmo que ela tenha um pouquinho de audição, ela usa a língua de sinais, ela pode ser denominada surda. Mas é uma outra questão, é a comunidade surda que entende dessa forma. Respeito muito, porém, para nós, professores, nós temos que seguir a ciência. E a ciência nos diz que surdo não ouve nada e deficiente auditivo tem um restício de audição. E aí? Não é necessário adaptar ou infantilizar. O que acontece? O seu aluno está lá no sétimo ano. Ele é surdo. Com certeza, se ele é surdo, ele vai ter um intérprete de Libras. Ele tem esse direito. É lei. Ele tem que ter um intérprete de Libras para acompanhar. Um professor e intérprete de Libras para acompanhá-lo. Não é necessário infantilizar a fala. Por exemplo, Ai, que bonitinho! Nossa, você é tão lindinho! Gente, por favor! Ele está no oitavo ano, ele está no sétimo ano, como todos os outros alunos. A gente não vai infantilizar a fala porque ele não é uma criança lá da educação infantil. Então, a gente vai tratá-lo normal. O jeito que você fala com os outros alunos, você vai falar com ele. É fundamental para o intelectual ter acesso antecipado aos roteiros. Aqui está um ponto chave. O intérprete de Libras, ele é um professor intérprete de Libras. Ele não é responsável pelo aluno. Então, você, professor, regente da sala de aula, pega o conteúdo que você vai trabalhar, porque você vai entregar esse conteúdo para o seu coordenador. Você vai entregar o seu trabalho, o seu... Oh, meu Deus! Esqueci o nome. O seu diário. Não, o diário não é... O seu planejamento. Desculpa, deu um branco aqui. Você vai pegar o seu planejamento semanal, vai passar para o coordenador, passa esse planejamento semanal para o intérprete de Libras. Ele vai ler, ele vai estudar esse seu planejamento e ele vai falar para você. Olha, professor, aqui tudo bem, dá para a gente fazer. O intérprete de Libras não pode... No momento que você... O professor entra na sala de aula, ele começa a falar e ele começa a interpretar. Não, de forma alguma. Tem que ser preparado, porque existem palavras que precisam ser adaptadas para esse aluno. Então, essa parceria também é muito fundamental com o intérprete de Libras. Então, tem que trabalhar junto. O aluno é da escola, do professor, que é gente, do intérprete de Libras e, de repente, do professor da sala de recursos, se esse aluno tem sala de recursos. Então, é sempre junto o trabalho. Pode ir, professora, isso. Deficiência física. Deficiência física, normalmente, o problema é só motor. É só dos membros superiores ou inferiores. O cognitivo está separado, está intacto, não aconteceu nada ali. Ah, professora, só que ele é... Ele movimenta os braços. Entendeu? Ele movimenta os braços. E agora, como ele vai escrever? Gente, para, pelo amor de Deus, com essa visão de que só o aluno é bom se ele escreve. Não existe mais isso, o mundo evoluiu, a tecnologia está aí, não é bom só aquele que escreve. Então, ele pode usar outros recursos. Ele fala, o cognitivo dele está preservado. Então, vou fazer atividades orais. Eu faço adaptações na oralidade para ele, porque o cognitivo está ok. Próximo. O que é deficiências múltiplas? Deficiências múltiplas é simples, porque a criança tem duas deficiências ou mais. Por exemplo, deficiências primárias, mental, visual, auditiva. Então, ela tem duas deficiências, ela tem três deficiências. Então, por isso que é deficiências múltiplas. Aí, sim, a gente vai ter que ver o que é mais característico nessa criança, conhecer a criança, não tem como, para ver que tipo de adaptação curricular eu vou poder fazer para essa criança. Porque, se prevalece o síndrome de Down, prevalece o autismo, prevalece a deficiência intelectual, então, aqui eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado para ver o que prevalece mais, para conhecer esse aluno, para ver de que forma eu posso ajudá-lo. Próximo. E agora, né? Fica a dica, gente. Qualidade ou quantidade? O que é melhor para um aluno de deficiência intelectual? Ah, eu não vou dar resposta. Aí, é pessoal. Pode ir para o próximo. Agora é com você, né, Marina? Oi, Alê. Obrigada pela sua contribuição. Agora, a gente vai estar falando um pouquinho de como fazer esse processo de adaptação voltado para ciências humanas. mas fica com a gente acompanhando, porque daqui a pouquinho eu vou chamar você para dar uma contribuição aqui, tá bom? Combinado. Estou aqui quietinha. Obrigada. Pessoal, então, né? Como a Alexandra falou, né, quando nós falamos desse processo, né, de adaptação curricular, é muito importante que a gente conheça, pelo menos, temos uma visão geral sobre os tipos de deficiência, né, que o meu aluno especial vai chegar aqui para mim para eu ter que trabalhar. Então, quando a gente fala, né, dessa deficiência, a Alexandra, ela falou muito bem, você tem que conhecer um pouquinho melhor, né, quais são as peculiaridades, as especificidades de cada aluno, e aí a gente começa a pensar numa adaptação curricular, que ela é praticamente feita um... uma arquitetura de aprendizagem, a gente já falou isso em ATPCs passadas, onde eu começo a pensar em atividades, né, que vão ser personalizadas para cada aluno dentro das suas especificidades da sua deficiência. E a gente tem que lembrar também, quando nós falamos, né, de inclusão, né, nós estamos falando que é um direito desse nosso aluno ter, né, a flexibilização do currículo, a adaptação das atividades, a adaptação da sua avaliação, para que seja possível que ele possa, então, desenvolver as suas aprendizagens. Lembrando que nós pensamos numa escola para todos, né, através de uma escola que esteja aí não só recebendo os alunos, né, que também dê condições para que esse aluno permaneça na escola e complete os seus estudos, a sua jornada aí de desenvolvimento de habilidades, de competências, dentro de cada peculiaridade da sua condição. E quando a gente pensa, né, no currículo paulista, nós temos que também levar em consideração que lá na página 27 do nosso documento orientador, ele cita ali a lei número 13.146 de 2015, que é justamente uma lei, né, que vai regulamentar os direitos da pessoa com deficiência. Então, fala lá que realmente é um grande desafio estabelecer a equidade, que nós temos que ter, né, uma relação de compromisso para estar realmente acolhendo e permitindo que esse aluno deficiente, ele tenha os meios, né, as ferramentas adequadas para o seu pleno desenvolvimento. Quando nós falamos, então, nas nossas disciplinas, quando nós falamos da área de ciências humanas, nós temos que pensar que a área de ciências humanas, ela lida tanto com os fatores concretos quanto subjetivos, né, da aprendizagem. E isso é um grande desafio. Por quê? Porque nós, das ciências humanas, nós temos que pensar em estratégias que façam com que o meu aluno deficiente, ele consiga desenvolver dentro das suas limitações e também muito mais das suas habilidades, das suas competências, dos seus pontos fortes, aquelas aprendizagens para que ele tenha uma condição de equidade no sucesso da sua jornada escolar. E aí, pensando um pouquinho no nosso currículo, eu peguei aqui um exemplo do caderno do oitavo ano, né, de história, e se a gente analisar todo o início ali, né, do caderno do aluno, do ensino fundamental 2, no caso do componente de história, ele vem trazendo aí toda uma sensibilização para o nosso estudante, e ele vem falando também da competência estruturante, que é a competência da atitude historiadora, que é o foco, né, que vai permear todo ali o percurso do ensino fundamental 2. Então, quando a gente pensa nessa situação de aprendizagem 1, né, Brasil, a colônia que virou o reino, então, se eu parar para pensar, como eu posso fazer a adaptação curricular, trabalhando a mesma habilidade, tanto com os alunos na turma como um todo, como com o meu aluno, que tem lá a deficiência, que vai ter lá a sua peculiaridade, eu tenho que pensar em mecanismos, em ferramentas para que o meu aluno deficiente também tenha a chance de desenvolver a mesma habilidade, a mesma expectativa de aprendizagem dos demais. Então, lá quando nós falamos da habilidade EF08, HI12, ela fala caracterizar a organização política e social no Brasil, desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Então, quais são os objetivos que eu vou desenvolver ali dentro dessa expectativa de aprendizagem? Objetivo de leitura de imagens e gráfico, então eu vou trabalhar a parte visual, associação de imagens, leitura e interpretação de texto, em quais linguagens, verbal e não verbal? Se nós pensarmos aqui, como que seriam então esses exercícios, como que seria feita essas atividades adaptadas? Eu tenho que pensar que, como a Alexandra falou, eu não consigo ter um banco de atividades que eu posso ir lá e aplicar para todos os alunos. Cada aluno, mesmo tendo a mesma deficiência, ele pode estar em graus de desenvolvimento cognitivo diferente. Então eu tenho que pensar realmente qual vai ser a configuração dessas minhas atividades, porque às vezes eu vou trabalhar a mesma habilidade, como nós já falamos, eu trabalho a mesma habilidade, mas com ferramentas, com atividades, com exercícios que vão atender a esses diferentes níveis cognitivos que os meus alunos deficientes possam estar. nesse primeiro exercício, é bem interessante porque ele fala assim, circule as figuras que podemos receber em casa. Então está falando a questão sobre o correio, o serviço de entregas. E aí fala na mesma comanda aqui, olha, no mesmo enunciado, e faça um X nas figuras que recebemos pelo correio. Se eu parar para pensar em um aluno que tem uma deficiência intelectual, eu tenho que pensar em dividir esta comanda em dois momentos. Por quê? Porque isso pode se tornar confuso para ele. Se for uma outra deficiência, sem problema estarmos ali com duas comandas no mesmo enunciado, mas para um aluno que é DI, isso pode confundi-lo, ele vai perder o foco, e ele não vai conseguir desenvolver o que é proposto. Então seria importante, no caso do DI, que ele primeiro, o professor pode separar essa atividade em dois momentos. Então, primeiramente, circule as figuras que podemos receber em casa, então ele vai e faz o círculo. Aí depois, num segundo momento, você pode inclusive duplicar a figura, e aí sim pedir para ele assinalar aquelas que podem ser entregues pelo correio. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que para um aluno esse enunciado funciona e para outro não. Quando nós falamos em adaptação curricular, os enunciados eles precisam ser muito objetivos, muito claros e pontuais, porque senão o meu aluno ele realmente se perde. No exercício dois, ele é um exercício de assinalar, então ele fala assim, faça um X no tempo em que você acha que existe o correio no Brasil. Então, aqui eu estou trabalhando uma suposição de temporalidade. Então, é um exercício objetivo, é um exercício que ele não vai ter que elaborar uma resposta por extenso, então ele vai indicar a sua suposição de temporalidade. Na atividade três, ela vai então estar trabalhando aqui a questão de identificação também, mas também falando sobre a questão de colocar em ordem, né, como as frases aparecem lá no texto do caderno do aluno. Então, é importante que se esse aluno ele tenha ali desenvolvido a sua competência leitora, ele não tem essa dificuldade que ele possa fazer o texto e aí partir para o exercício. Se ele não consegue fazer a leitura devido ao seu tipo de deficiência, é importante ter ali um apoio leitor. no caso, como eles estão em estudos remotos, pode ser tanto a família, algum membro da família ou estar fazendo esse trabalho através daquele atendimento de tutoria que nós estamos desenvolvendo com os alunos, né, por meio do Google Classroom ou até mesmo do WhatsApp. Como a Alexandra disse, muitas vezes a gente já faz adaptação curricular, só que a gente não percebe no dia a dia. Por quê? Vocês lembram que uma coisa muito importante quando a gente fala em um processo de aprendizagem é quando nós fazemos essa arquitetura, esse designer, né, que nós vamos fazer da nossa aula, a gente tem que pensar sempre qual é o objetivo de aprendizagem, qual é a intencionalidade da minha atividade. Então, isso também se dá quando nós fazemos a adaptação curricular. Outra coisa importante, gente, é no caso do trabalho com imagens. Então, olha aqui, no exercício quatro, ele fala assim, observe a figura e conte ao professor o que está acontecendo. Então, vocês percebam que muitas vezes o aluno, ele tem o entendimento daquilo que foi explicado, daquilo que está sendo estudado, mas ele não tem a habilidade escritora. Então, é importante neste momento também que esse registro, ele possa ser feito através de um apoio escriba, alguém que possa fazer o registro escrito para ele, ou que possa ser feito esse registro através do relato oral, e aí o professor pode estar fazendo o registro escrito para esse aluno. Ou também, como nós já falamos em ATPCs passadas, também nós poderíamos ali estar desenvolvendo atividades de podcast com esse aluno, ou até mesmo gravação de vídeo, porque isso é possível dentro dos recursos que nós estamos utilizando. Outra atividade que nós poderíamos estar fazendo com os nossos alunos é a questão de associação texto-imagem. Então, aqui eu poderia pedir para o meu aluno, que tem a necessidade da adaptação curricular, estar aí identificando os grupos sociais de acordo com as imagens. Também é importante o trabalho de pesquisa, então muitas vezes a gente pode pedir para que esse aluno, através de pesquisas, faça aí todo um aprofundamento do que nós temos ali explicado, e pedir para que ele faça uma ilustração. então muitas vezes ele tem a dificuldade em fazer o registro escrito, mas ele consegue fazer ilustração. E mesmo se ele não conseguir um desenho elaborado, não tem problema. Ele pode fazer através de bonecos palitos, ele pode trabalhar com recorte e colagem, ele pode estar desenvolvendo ali também a habilidade criativa para fazer o registro, que ele não consegue fazer muitas vezes com a escrita. Aqui é uma outra atividade onde nós vamos trabalhar a comparação de figuras e também de percepção de sentimentos. Então olha aqui a primeira. Observe o desenho e faça um X em quem ficava com a casa. Aqui está falando sobre aquele episódio onde os colonos tiveram que ceder as suas moradias para acomodar a chegada dos nobres da corte com a vinda de Dom João em 1808 com a sua família. Então aqui nós temos como fazer um exercício de identificação. No segundo também e aqui olha que interessante né olhando a imagem você acha que os moradores da casa estão e aí vamos lá felizes tristes então eu estou trabalhando também a percepção de sentimentos. No caso essa atividade aqui ela vai falar sobre reconhecimento também então quando os portugueses vieram para o Brasil eles criaram algumas coisas né lembrem para atender ali as necessidades da corte isso foi importante para o Brasil para que isso ele consegue meu aluno através deste exercício perceber se houve algum desenvolvimento aqui no Brasil com a vinda da família real ou não então ele pode fazer essa identificação trabalho com texto né então a gente pode pensar em textos curtos né fazendo o apoio leitor quando necessário e fazendo também uma interpretação de texto bastante objetiva bem curtinha aqui vocês desculpem o slide acabou dando uma desconfigurada no material que eu vou disponibilizar para vocês no site depois no nosso grupo do Facebook já vai estar corrigido então aqui nós vamos pensar que muitas vezes ele não vai conseguir fazer frases longas complexas mas ele vai conseguir fazer uma interpretação de texto dentro daquela possibilidade das suas habilidades então é importante que a gente tente também trabalhar essa interpretação uma outra atividade bacana é uma atividade mais maker que seria justamente aqui a criação de um jornal quando nós falamos em trabalho em grupo com os nossos alunos é importante que todos os alunos sejam incluídos né então às vezes infelizmente nós vemos que quando vai se trabalhar em grupo aqueles alunos com deficiência acabam ficando ali isolados num grupo separado ou até mesmo muitas vezes acabam aí sendo esquecidos pelos outros colegas que não chamam eles para participar dos grupos então é importante quando eu tenho um aluno com deficiência que eu procure incluir esse aluno através de atividades que sejam possíveis a ele executar para que ele se sinta parte ele se sinta acolhido e ele se sinta útil no trabalho em grupo então isso vai reforçar não só o seu desenvolvimento cognitivo mas também afetivo e não só dele mas da classe como um todo porque a gente muitas vezes pensa nas aprendizagens e no desenvolvimento do aluno com deficiência mas a gente acaba se esquecendo que muitas vezes esses alunos são aqueles que vão ensinar a empatia vão ensinar o desenvolvimento afetivo as competências socioemocionais também para os colegas aqui nós vamos ter também um exemplo de um exercício usando gráfico é possível então trabalhar com aluno com deficiência trabalhar gráfico sim a gente consegue estar trabalhando a identificação do tema nós conseguimos identificar a questão de grandezas então é possível sim mas tem que ser exercícios bem objetivos com comandos muito claros e às vezes esse aluno ele vai precisar também de alguém ali fazendo os questionamentos fazendo com que ele consiga desenvolver uma linha de raciocínio então ele vai precisar do apoio agora vamos falar um pouquinho da geografia assim como a história a geografia ela vai se valer ali de uma introdução nos cadernos nos cadernos do aluno falando sobre o desenvolvimento da linha de raciocínio geográfico e também nós vamos perceber que as mesmas habilidades que eu trabalho com a turma num todo eu vou trabalhar com o meu aluno deficiente o que vai então mudar assim como na história vou usar ferramentas diferenciadas para atingir a aprendizagem daquele aluno então vocês percebam que quando a gente está falando sobre a aprendizagem do meu aluno com deficiência dependendo ali da característica dessa deficiência vocês vão notar que a gente vai usar muitos recursos de imagens nós vamos usar bastante a questão da identificação da comparação da mensuração do registro de ilustração então eu vou tentar perceber ali qual é a fragilidade daquela deficiência que eu vou ter que superar com uma ferramenta de aprendizagem então eu tenho que pensar em qual atividade que vai ter êxito com aquele aluno porque como eu disse às vezes a mesma deficiência nós temos níveis diferentes de desenvolvimento cognitivo e aí eu vou ter que modelizar de uma maneira mais personalizada as atividades para cada um desses alunos e é importante gente também a gente não pensar que nós vamos acertar sempre não às vezes você vai lá montar uma atividade adaptada toda bonitinha que você ficou ali às vezes um tempão montando e você vai aplicar essa atividade com o aluno e não vai dar certo e aí é importante a gente ter a perseverança ter a questão da avaliação da nossa atividade um momento de autoavaliação profissional para perceber ali o que deu certo e o que não deu para a gente corrigir ali os rumos da nossa da nossa prática e não desanimar por quê? porque às vezes naquele momento o aluno ainda não estava preparado para aquela atividade ou aquela atividade ela foi feita de uma maneira que a gente queria ali fazer uma sondagem e aí a gente consegue aprofundar em termos de dificuldade as próximas quando nós falamos então da geografia é bem interessante para o aluno que tem a visão nós trabalharmos ali muita questão das imagens no caso nós estamos falando aqui de uma situação de aprendizagem uma rotina um roteiro de estudo do sexto ano a habilidade ali trabalhada é a cartografia então aqui a gente pode apresentar para os nossos alunos imagens e a descrição correspondente então fazer realmente um exercício de ligação e correspondência eu não sei vocês mas aqui em casa está tão seco o ar que a gente fica totalmente sem saliva então aí vamos lá tomar uma aguinha para dar uma hidratada e continuar aqui o trabalho nessa sequência didática do sexto ano a gente vê que quando falamos da cartografia é importante que o aluno ele consiga perceber as diferenças entre os tipos de mapa também consiga desenvolver a habilidade de localização no espaço então nós vamos sempre estar trabalhando aqui exercícios de comparação de identificação para que esse aluno consiga desenvolver a habilidade proposta assim como os outros nesse exercício 4 olha que interessante para ele conseguir diferenciar e classificar o que é um mapa atual o que é um mapa antigo e aí dá para estar trabalhando após as explicações o conceito da evolução da cartografia a precisão dos registros então isso é bem importante através deste exercício aqui eu vou trabalhar um exercício de quantificação e localização e vocês percebam que é algo bem simples mas que surte bastante resultado por quê? aqui eu vou trabalhar o quantitativo na letra A na letra B eu vou trabalhar a questão de localização e também a questão de proximidade então através de um exercício bastante simples eu trabalho habilidades bem complexas aqui a mesma proposta então vocês percebam que é importante que eu vá dando comandos separadas olha porque aí eu consigo fazer com que meu aluno tenha um foco maior no processo então vocês percebam ao final das quatro atividades aqui do exercício dois eu vou ter o desenvolvimento da habilidade de localização né eu vou ter a questão né não só da localização mas também de pensar o entendimento dele em relação a distância proximidade isso é bem importante no sexto ano o exercício três é um exercício onde eu vou estar aqui trabalhando também a localização e a questão também de proximidade de distância né então é um exercício onde indo parte a parte eu consigo desenvolver a mesma habilidade com aluno deficiente dos alunos do restante da turma mais uma vez trabalhando identificação de objetos através de imagens então eu vou ter a questão olha lá ligue o objeto que posso usar para achar os lugares em grandes cidades então eu já conceituo com a primeira imagem central o que seria uma grande cidade e aí eu tenho objetos objetos que vão aí possibilitar uma localização de curta ou de grande dimensão e aí eu faço a identificação ligando mais uma vez um exercício de localização identificação mas aqui partindo da modelização do próprio caderno do aluno então você trabalha também a questão da memória onde o aluno ele vai ter ali o exemplo do caderno né do aluno lá do São Paulo faz escola e após toda a explicação do professor adaptada à realidade daquele aluno ele vai reproduzir as informações né do banco dentro da figura então isso é bem legal também porque você testa de certa forma a sistematização daquilo que você explicou para esse aluno e como que ele conseguiu ali registrar essa informação mais uma vez o mesmo tipo de exercício aqui também no caso a construção de uma rosa dos ventos então a partir de um modelo o aluno ele vai então fazer a localização dos pontos cardeais colaterais e ele vai construir a sua rosa dos ventos e aí a gente pode trabalhar os conceitos né de leste ou oeste a parte também né de oposição e isso é bem interessante mais uma vez trabalhando localização geográfica coordenadas né então aqui eu posso fazer a localização dos pontos eu posso indicar através do mapa né quais seriam os meridianos né qual seria a linha do Equador fazendo esse trabalho de identificação aqui também trabalhando a diferença entre GPS e satélite então através da leitura de imagens e agora a gente chega em sociologia e aí que a coisa começa a complicar ainda mais quando nós falamos em adaptação curricular por quê quando nós falamos dessa subjetividade das ciências humanas então a gente começa a pensar olha em história em geografia eu consigo figuras eu tenho mapas eu consigo ali partir do cotidiano do meu aluno de algo concreto para fazer uma questão de amplitude temporal ou de localização e na sociologia e na filosofia como é que eu trabalho conceitos tão complexos a partir de necessidades desse meu aluno com deficiência que tem uma questão de limite da sua compreensão da subjetividade então vamos pensar um pouquinho pessoal no currículo o segundo ano do ensino médio no segundo bimestre ele fala sobre trabalhar a questão da construção da identidade pelos jovens e aí a gente tem o debate ali sobre o que é consumo o que é consumismo e dentro dessa habilidade proposta se fala em reconhecer o que é o consumo o que é o consumismo estabelecendo uma reflexão crítica sobre a relação do jovem com o consumo de massa e como que ele vai muitas vezes desenvolver essa identidade juvenil através do consumo e muitas vezes o consumo é inconsciente então cabe a nós trabalharmos esse momento de reflexão para pensar nos exageros de consumo no dia a dia como que isso vai impactar o planeta e como que isso vai impactar a vida dele no dia a dia também então aqui eu vou tentar falar sobre leituras de imagens associar imagens e tentar fazer com que esse aluno pouco a pouco consiga construir a sua ideia de identidade então mais uma vez nós vamos trabalhar comparação de figuras que isso é importante a gente partir dessa dessa questão é imaginética porque mesmo os nossos alunos com deficiência eles são de uma geração bastante ligada à imagem ao visual né então tendo a oportunidade né de trabalhar imagens como a a Alexandra falou né é importante aí estar atento se for um aluno autista estar atento à quantidade de detalhes de imagens porque pode às vezes contribuir até mesmo para a distração desse aluno então a gente tem que ter ali esse olhar mais específico mais uma vez exercícios utilizando imagens do cotidiano desse aluno buscando ali elementos nesse momento de estudos remotos até coisas do dia a dia que ele possa ter em casa para a gente estar ali buscando fazer com que esse aluno relacione os conceitos que nós estamos falando com coisas que são próximas a ele então nós podemos mais uma vez trabalhar comparação de figuras classificação de figuras né das imagens então a gente vai tentando ali classificar e construir uma linguagem não verbal que traga esses conceitos para o nosso aluno filosofia pessoal para a gente encerrar o rol das nossas disciplinas da área de ciências humanas aí nós vamos pensar em algo que é ainda mais complexo quando nós falamos em adaptação curricular que é fazer realmente esse nosso aluno entender conceitos extremamente complexos extremamente abstratos dentro do seu cotidiano a partir das suas experiências pessoais então quando nós falamos lá do currículo do ensino médio na primeira série nós temos ali alteridade e etnocentrismo né que é o tema a ser trabalhado então fala lá a filosofia e outras formas de conhecimento que é um mito cultura religião arte ciência e dentro dessa habilidade aqui proposta fala assim refletir sobre a importância do conceito de alteridade que já é um conceito complicado da gente muitas vezes passar ali para o nosso aluno né num geral imagina para o aluno né com a deficiência então a gente tem que pensar em estratégias de tornar aquele conceito mais próximo desse aluno né é como se a gente fizesse quase uma tradução do conceito para uma linguagem visual com elementos que o aluno vê muitas vezes na TV em casa para que ele consiga perceber o conceito na sua realidade então a gente trabalha sempre né só lembrando mais uma vez a mesma habilidade da turma a gente trabalha com o nosso aluno né com deficiência só que sempre lembrando quais são as ferramentas que vão me permitir fazer com que esse aluno desenvolva aprendizagem então às vezes são as mesmas ferramentas que eu vou usar para o aluno ali da turma no geral muitas vezes essa mesma ferramenta eu vou ter que ter um cuidado maior com ela porque eu vou ter que pensar esta ferramenta por exemplo eu tenho duas figuras uma muito cheia lá de detalhes e cores vibrantes com contrastes e para o outro aluno aquilo lá não vai dar certo eu vou ter que dosar essa quantidade de informação então é muito importante quando a gente faz essa adaptação curricular principalmente para o aluno que tem ali alguma deficiência de inteligência o déficit de inteligência então a gente vai ter que pensar em ferramentas muito mais visuais né para o aluno de baixa visão ou cego táteis ferramentas táteis né e também pensar que num contexto aí mais geral as ciências humanas elas vão permitir a esse aluno ele se perceber como um sujeito de direitos a gente vai trabalhar a questão ali através de uma sensibilização sobre o seu papel de cidadania os seus direitos os seus deveres nós podemos falar sobre a questão ali né do desenvolvimento do seu protagonismo na sociedade que ele é capaz né de ser protagonista também que ele pode ter um projeto de vida né e reforçar os elementos positivos as suas habilidades ali que ele realmente tem fortes né e pensar como que nós podemos ali incentivá-lo a superar as fragilidades sejam elas físicas ou cognitivas então esse é o nosso papel principal aí realmente fortalecer a autoestima e falar para esse aluno né através das próprias atividades que nós estamos adaptando que ele é capaz ele pode aprender as mesmas habilidades mas de uma forma diferente ninguém é igual né então nós temos as nossas peculiaridades com deficiências ou não e o nosso aluno com deficiências ele pode então às vezes aprender algumas coisas de maneira diferente mas da mesma forma ou até mais em termos de grau de aprendizagem que um aluno da turma no geral e também no caso da filosofia assim como na sociologia trabalhar muito a questão da percepção visual as ideias leitura e interpretação de textos verbais e não verbais por exemplo quando eu falo aqui de alteridade e etnocentrismo essa atividade é uma atividade tanto de comparação de figuras onde eu tenho a diferença entre o que é um elemento natural e o que é um elemento cultural e eu posso fazer aqui ao mesmo tempo não só a identificação a classificação mas o agrupamento então é importante que esse aluno ele tenha mecanismos de estar desenvolvendo os conceitos por mais abstratos que eles sejam aqui também mais uma vez nós vamos ter aqui a observação de imagens então nós podemos fazer a identificação do que é bom e do que é ruim fazendo uma comparação aqui bem pontual se é que vocês me entendem onde nós vamos ter aqui uma cena onde nós temos a união a alegria e uma cena de subvenciência também trabalhando o conceito de alteridade e etnocentrismo através aqui de uma charge a diferença nos enriquece o respeito nos une será que isso essa cena e esse texto ele demonstra alteridade ou etnocentrismo então aí depois de eu ter explicado o que é alteridade e o que é etnocentrismo o aluno vai ter ali a condição de fazer essa identificação por exemplo nessa figura que eu achei bem interessante a questão do cuidado com as imagens que quando nós fazemos a adaptação curricular é sempre importante a gente ter essa sensibilidade em relação ao uso das imagens então aqui nós vemos um grupo de homens onde um está muito maior que os outros então ele está numa postura de alteridade ou de etnocentrismo então aqui eu já consigo que o meu aluno perceba que dentro do etnocentrismo nós temos essa visão de superioridade de uma pessoa de um grupo sobre os demais aqui também nós podemos trabalhar a questão do registro da informação em texto isso pode ser feito como eu já disse anteriormente através do próprio aluno ou de um colaborador que pode ser no caso alguém da família ou um coleguinha da sala ou até mesmo o próprio professor então é importante que ele se sinta capaz de fazer um registro seja ele um registro escrito com apoio ou também um registro que pode ser oral mais uma vez identificação e comparação de figuras onde a gente vai trabalhar aqui a questão da moralidade do juízo de valor mais uma vez onde nós temos uma comparação de imagens do que é certo e errado tipo parar em vaga de deficiente sendo que você não é deficiente então entendendo um conceito aqui de certo e errado mais uma vez identificando os grupos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação eu creio que quando nós falamos em adaptação como a gente já tem falado aqui todo esse tempo é importante pensar no aluno através das suas peculiaridades não tem uma receita sobre adaptação curricular isso a gente vai tendo uma sensibilização com o contato com o nosso aluno é importante realmente a gente ter identificação das diversas deficiências para tentar personalizar essa adaptação para cada aluno não é algo fácil mas nós temos já feito isso de uma maneira meio que instintiva nas nossas aulas mas é importante que a gente note que aquilo que nós já fazemos de maneira instintiva não está errado a gente só precisa ter um norte porque isso vai nos dar uma segurança na hora de estar preparando essa adaptação curricular e uma coisa que a Alexandra falou e é super importante nós temos que pensar sempre que o aluno é nosso é nosso mas ele é da escola ele é um aluno que ele é um cidadão e ele é dotado de direitos e deveres e que por ele estar numa condição de deficiência ele tem sim assegurado inclusive pelo decreto número 5.526 de 2005 o artigo 23 ele fala que o aluno no caso eu vou dar um exemplo aqui do aluno no surdo ele tem o direito do intérprete ele tem o direito a equipamentos de tecnologia assistiva então a gente tem lá um arcabouço de leis a partir da constituição de 1988 durante os anos 90 era ainda bastante tímida essa questão da discussão dos direitos do deficiente mas nos anos 2000 isso ficou bastante em evidência com novos parâmetros a regulamentação de novas leis que vão aí assegurar o direito à inclusão o direito à acessibilidade o direito das cotas inclusive de acesso à universidade e também dos concursos públicos quando a gente fala de uma política de cotas é uma política também de inclusão da pessoa com deficiência e quando nós falamos aí sobre direitos do nosso aluno deficiente nós estamos falando também no direito que ele tem de ter uma avaliação diferenciada então lá no documento normativo do MEC ele fala assim as adaptações significativas na avaliação estão vinculadas às alterações nos objetivos e conteúdos que foram acrescentados no plano de ensino ou dele eliminados deste modo influenciam os resultados que levam ou não a promoção do aluno e evitam olha frisa bem isso gente evitam a cobrança de conteúdos e habilidades que possam estar além de suas atuais possibilidades de aprendizagem e aquisição então não adianta eu querer cobrar desse aluno deficiente aquilo que está além das suas possibilidades atuais a gente tem que ter realmente essa dimensão de avaliar o nosso aluno a partir daquilo que é possível a ele então a gente vai pensar na equidade quando a gente fala do documento orientador do MEC CECAD da Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva a avaliação ali ela é colocada como um processo dinâmico onde nós vamos levar em consideração os conhecimentos prévios desse aluno o nível que ele está ali no momento cognitivo e quais as possibilidades para futuras aprendizagens a partir do seu nível atual vamos falar de uma avaliação que vai falar de desempenho e progresso desse aluno uma avaliação que vai levar em consideração principalmente seus aspectos qualitativos de aprendizagem onde eu vou a partir dessa qualidade de aprendizagem indicar quais seriam algumas intervenções pedagógicas para então facilitar viabilizar novas aprendizagens isso não tem nada de novidade nós já falamos em ATPCs passadas sobre o que é a característica da avaliação que a avaliação ela tem um caráter diagnóstico formativo e final onde quando eu penso na avaliação do meu aluno deficiente eu vou frisar principalmente a avaliação diagnóstica a avaliação formativa que é a processual e lá ao final eu faço então um registro dessa avaliação final pensando em todo o processo que o meu aluno desenvolveu durante o bimestre durante um roteiro de atividades uma sequência didática mas levando em consideração não só as suas habilidades que foram desenvolvidas no cenário cognitivo mas também as suas habilidades que foram desenvolvidas no quesito ali sócio emocional então isso está bem alinhado o que defende a BNCC o que defende a LDB e o currículo paulista essa avaliação gente ela é uma avaliação processual a gente leva em consideração todo o desenvolvimento do aluno e não só se ele aprendeu ou não determinado objeto de conhecimento ou determinada habilidade e a avaliação então como eu disse agora ela vai ter uma configuração que é qualitativa que ela vai realmente indicar a intervenção pedagógica e para fazer essa intervenção pedagógica a gente vai precisar de alguns recursos e eu vou passar a palavra agora para a Alexandra porque ela vai poder falar um pouquinho melhor sobre esses recursos tá bem Alexandra? Obrigada é quando a gente está falando de avaliação é isso realmente a Marina foi perfeita na sua explanação e avaliação ela tem que ser o processo não tem como a gente pegar apenas uma atividade daquela criança e determinada nota não ela tem que ser processual ela tem que ser ao longo do bimestre o que essa criança fez se desenvolveu geralmente crianças com deficiência intelectual tem limitações muito maior e agora nesse momento remoto as coisas ficaram muito mais complicadas infelizmente porque se a gente está falando do presencial fazer essa avaliação processual é muito mais fácil você está ali você está acompanhando você está na sala de aula dia a dia com o seu aluno agora remoto a história ficou diferente porque não sabemos a realidade de cada criança dentro da sua casa elas estão em casa também tem crianças que na escola elas têm uma postura em casa tem outra também não sabemos como está acontecendo esse processo de pandemia se teve perca na família se não teve se teve algum ente falecido ou se não se alguém ficou doente então nesse momento remoto ainda se torna muito mais complicado essa avaliação porém lógico tudo isso vai passar como eu falei está do meio para o final em breve estaremos todos voltando lógico com segurança e aí será um outro momento mas nesse momento é muito complicado falarmos dessa avaliação processual mas em breve tudo vai passar e aí a gente vai falar de alguns recursos para avaliação dessas crianças com deficiência ampliação do tempo da prova para realizar as tarefas essa ampliação ela não é lei ela não está regulamentada na lei mas existe um bom senso por exemplo o Enem ele dá uma hora a mais para as crianças com deficiência o SARESP também foi feito dessa forma eles deram uma hora a mais por quê? Libras a prova precisa ser transcrita para a língua de sinais Braille que também é uma prova que você tem que solicitar e o Enem manda essa prova em Braille para essas crianças a informática isso já seria mais nas escolas muitas escolas agora vem verbas muitas escolas receberam boas verbas então seria muito legal se as escolas terem um tablet para poder ajudar para participar com essas crianças porque é diferente o visual é um ponto fundamental é um ponto chave e se a gente tiver esse acesso à informática com tablet com notebook vai ser muito mais fácil de trabalhar e atingir o seu aluno e a tecnologia assistiva até fiz uma TPC sobre isso são as tecnologias que desenvolve o ser tudo pode tudo está dentro da tecnologia assistiva ela tem de pequeno médio e grande porte por exemplo um lápis que a gente coloca um engrossador estou fazendo uma adaptação e é uma tecnologia é um lápis com um engrossador tecnologia assistiva você pode falar de grande porte numa escola fazer uma rampa de acesso para uma criança então são recursos que facilitam a vida dessa criança por exemplo tecnologia assistiva em relação a uma cadeira de rodas se não tivesse a cadeira de rodas essa criança não iria até a escola então a tecnologia assistiva foi a rampa foi a cadeira de rodas foi uma mesa adaptada então tudo isso está envolvido na tecnologia assistiva até no ATPC que eu fiz se alguém tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre tecnologia assistiva está no site da diretoria nós ia termos agora provavelmente não mas no próximo ano tem a Reatec a Reatec é uma feira internacional de materiais adaptados de todas as amplitudes tem carros adaptados tem computador tem ponteira que a criança usa na cabeça e ela não tem as mãos mas ela tem a ponteira então tecnologia assistiva ela é é uma gama muito grande é um facilitador porque assim olha a gente tem que pensar da seguinte forma a tecnologia para nós ditos normais ela é um facilitador para mim a internet é algo que me facilita e quando a gente fala de tecnologia assistiva para os deficientes é algo que permite a qualidade de vida então é algo amplo muito amplo quando a gente fala de tecnologia assistiva próximo Marina você 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 falou dos recursos e aí quando a gente pensa né Alexandra sobre avaliar o nosso aluno a gente tem que ter essa dimensão né como que eu fiz a adaptação curricular como que eu fiz ali a implantação de ferramentas que facilitem essa aprendizagem dentro das peculiaridades desse meu aluno como que eu fiz o meu designer de aula voltado para esse aluno através de roteiros adaptados né então a gente pensa muito no Luquez quando ele fala né do ensinar por competências porque eu não posso pensar em avaliar o meu aluno por competências se eu não planejei a minha aula se eu não procurei desenvolver ali um trabalho voltado para desenvolver também competências quando a gente fala em avaliação qualitativa do nosso aluno fazendo toda essa questão da avaliação processual né onde qualquer pequeno ganho é uma grande vitória para o nosso aluno com deficiência né pequenas pequenas batalhas são vencidas no dia a dia do deficiente através aí dos recursos né da superação aí das dificuldades e aí a gente pensa realmente que a avaliação ela tem que mudar ali o foco né nós tínhamos uma ideia de avaliação como algo punitivo até bem pouco tempo atrás e quando os teóricos da educação começam a pensar numa numa mudança desse desenho da educação e pensar numa educação voltada para o desenvolvimento de competências de habilidades de uma educação integral que é realmente o objetivo maior hoje né a formação humanística a formação científica a formação voltada em valores né em cidadania a gente tem que pensar isso também para o nosso aluno deficiente então não adianta a gente fazer uma avaliação pensando no aluno dito normal nós temos que pensar que trabalhamos habilidades iguais para todos os alunos mas com ferramentas diferentes e que temos que pensar também numa avaliação diferenciada com certeza e o tempo né a gente tem que valorizar muito o tempo quando você falou lá nós fizemos esse ATPC junto professores só para vocês entenderem e as atividades nós montamos com muito carinho pegamos pensamos de que forma a gente podia trabalhar e aí a gente fala da comanda uma comanda por vez né primeiro pinta depois circula porque o tempo de uma criança com deficiência intelectual principalmente o síndrome de Down o tempo mental dele é diferente ele pode ser mais lento do que o nosso só que assim por isso que a gente fala de Luquez e das habilidades que ela foi desenvolvida ao longo do bimestre ao longo do ano porque a gente consegue chegar mais próximo do nosso aluno com deficiência porque se você deixá-lo à própria sorte não é essa proposta não é essa lei e além da lei que o resguarda eu penso muito é na empatia já vou até passar isso à frente Alê porque já casa justamente com a nossa proposta que é justamente aí pensar numa educação humanista sim sim essa esse PPT ficou show porque ele fala o que eu tenho 30 alunos e tenho dois de inclusão eu tenho dois especial tenho dois de inclusão ou será que o correto eu tenho 32 alunos não é assim aí ela trouxe nesse PPT como ela falou da empatia e do amor gente não adianta se você não tiver empatia pelo que você faz sinto muito você vai ser um professor frustrado se você não tiver empatia e amor pela profissão vai ser um professor seco vai ser um professor que não vai render tem que ter sim empatia e aí a gente pensa numa questão nós sabemos que hoje o cenário das últimas décadas em relação a nossa profissão tem sido um cenário complicado com muitos desafios nós tivemos toda aí ao longo de algumas décadas um processo de desvalorização e esvaziamento da importância do professor da escola mas nós fomos por natureza o professor ele é um guerreiro ele é um guerreiro e na sua essência ele busca sempre o melhor para o seu aluno e muitas vezes a partir dessas dificuldades a gente vê muitas vezes a nossa a nossa empatia o nosso amor meio que esfriar né porque são muitos muitos os obstáculos mas a gente tem que pensar realmente numa postura aí realmente mais mais humana mais cidadã ter a ideia né de que nós estamos ali lidando com os seres humanos que poderiam ser os nossos filhos nossos sobrinhos nossos netos e realmente pensar né é e sem a gente ter ali o amor a empatia não adianta nada você ter ali uma especialização em educação especial ou você ser um mestre ser um doutor na sua disciplina que não vai servir de nada você não vai nem ter essa realização como você disse e você não vai cumprir né com o objetivo maior né de quem se torna professor que realmente o seu aluno aprender né você tá trabalhando ali com os seres humanos sim é e eu que eu falei além da lei de toda a lei eu acho que se nós nos conscientizássemos mais dessa humanidade não precisaria da lei não precisaria ser ah tenha um posto direito da pessoa não teria essa necessidade porém como ficou de lado essas crianças como não participava da sociedade se criou a lei é as políticas afirmativas né então a gente vem com uma forma de resgatar direitos né e de assegurar que se as pessoas ali no seu dia a dia não tem essa empatia essa sensibilidade nós temos um instrumento jurídico que se faça cumprir é muito triste não deveríamos né mas mas tudo bem e aí você fala muito observação e percepção das necessidades específicas do aluno como a gente falou cada aluno é um aluno realmente não tem como fazer uma atividade para todos montamos esses PPTs com essas adaptações de uma forma muito centrada pensando muito de que tipo de atividade fazer não é um modelo fixo jamais não não tenha isso como modelo fixo é um norte não eu vou pregar esses PPTs e vou imprimir e vou fazer essa atividade não é só um norte porque como eu falei lá no começo eu falei um pouquinho das especificidades de cada deficiência de cada público-alvo eu poderia dizer assim pronto olha cada aluno é único e você você se vira professor para fazer adaptação curricular seria injusto da nossa parte né professora fazer isso com os professores então tivemos a sensibilidade de explicar que é as especificidades em primeiro lugar mas um norte de como fazer e outro outra proposta que eu deixo e firmo com vocês é da parceria com sala de recursos com professores especialistas então essa parceria também ela precisa acontecer e ela vai ser fundamental pós-pandemia né oi Ale e uma coisa assim bem importante tem muitos PC's que assistem né também a nossa TPC é importante também que tem aquele momento da TPC como você comentou um espaço para que o professor da sala de recurso ele possa trocar com o professor regente as percepções as observações as estratégias para estar fazendo essa adaptação curricular pensando sempre na parceria no compromisso e no trabalho né coletivo nós somos pessoas que muitas vezes temos a boa vontade mas não temos um conhecimento então vamos somar forças com quem sabe mais que nós por exemplo no caso eu fui buscar auxílio em você porque eu tenho um conhecimento é vamos dizer assim muito superficial de educação especial em relação a você então a gente vai buscando as parcerias e vai buscando aprender com os nossos pares e é importante que isso seja replicado nas ATPCs das escolas e só para a gente não se estender muito por conta do nosso tempo que já está ficando aí curtinho porque você vê a gente tem vontade de falar de eterno né mas temos aí um cronograma e lembrar né Ale que a escola é para todos né todos né sem distinção os nossos alunos com deficiência ou não independente da deficiência tendo a possibilidade de acolher vamos acolher este aluno vamos nos esforçar aí como uma postura realmente profissional cidadã humana estarmos aí sendo criativos e buscando aí realmente fazer o melhor né nós vamos errar vamos ter momentos ali que vamos nos desesperar aí a gente respira fundo pede um help para os colegas e aí a gente segue adiante né aqui eu deixei algumas referências que nós utilizamos né a letra e a elaboração do material que vocês podem estar aí se aprofundando e fica a nossa mensagem aqui de encerramento se você puder ler para nós claro de tudo ficariam três coisas a certeza que estamos começando a certeza que é preciso continuar a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar façamos da interrupção um novo caminho da queda um passo de dança do medo uma escada do sonho uma ponte amo Fernando Sabino e é justamente isso né estamos todos aí juntos aprendendo a cada dia acertando errando mas sendo persistentes né e transformando dificuldades em oportunidades e você vê olha aqui nesse eu achei tão atual Fernando Sabino mas muito atual porque eu a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar estávamos lá na nossa sala de aula no começo do ano começo do ano eu tinha eu estava começando o primeiro trimestre eu tinha milhões de plano esse ano eu ia fazer acontecer fomos interrompidos antes de terminar e aí vem o desenvolvimento o desenvolvimento né de de um 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 sentimento né que nós ficamos aí né atordoados mas nós somos resilientes buscamos superar aí né as adversidades e vamos aí um dia de cada vez né buscando gente não perder a esperança continuar né isso mesmo não perder nunca a esperança eu sei que são momentos difíceis para todos eu falei estamos do meio para o final é professores é um é um ser iluminado realmente porque da noite para o dia nos reinventamos é a distância nos separou mas olha aqui estamos juntos mais juntos do que nunca toda semana em ATPC alcançando a todos os professores alcançando os coordenadores sabe então é tudo tem um motivo na vida então não tem por que se desmotivar eu creio eu sou eu creio que existe Deus e ele sabe de todas as coisas essa é a minha crença particular então eu vivo por ela eu acredito que dias melhores virão que tudo vem às vezes parece muito ruim mas vem para melhorar a tecnologia nos mostra isso parecia que ia ser o fim do mundo da tecnologia nos salvou então professores nem pensem em desanimar vamos embora vamos forte vamos que vamos porque ainda a gente precisa estar bem para receber as nossas crianças com certeza Aleia muito obrigada pela parceria e eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos colegas professores que estiveram conosco aqui até agora nessa ATPC e agradecer todo o esforço de vocês para realmente estar aí buscando novas aprendizagens buscando aí o melhor para os nossos alunos superando dificuldades e tendo em mente gente que são os momentos difíceis que a gente realmente se reinventa e eu falo esse ano é um ano onde os professores se tornaram realmente fênixos Alê muito obrigada fiquem com Deus pessoal até semana que vem obrigada obrigada muito obrigada pelo convite tchau tchau brigadão gente deixa eu só terminar aqui a gravação encerrando muito obrigada pessoal fiquem com Deus tchau tchau